Vem Aracaju! Porque quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou apelar E os meus direitos eu vou procurar Eu vou te processar Você vai ver Por abandono de incapaz Você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar Você vai ver Por abandono de incapaz Você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se entender Eu sou incapaz de viver sem você, Aracaju! Porque quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou apelar E os meus direitos eu vou procurar Eu vou te processar Você vai ver Por abandono de incapaz Você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar Você vai ver Por abandono de incapaz Você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se entender Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar Você vai ver Por abandono de incapaz Você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se entender Será que eu tô vendo coisa? Eu sei, eu já bebi demais Mas ainda tô no meu local Chegou um amigo dele ali E eu nem sei pra onde eu vou fugir Tá me mandando sinal Tentando uma aproximação É isso aí, pessoal É isso aí da Marília Mendonça Daqui a pouco eu ponho novamente É ó pessoal Estamos saindo aqui de Aparecida Como vocês viram aqui A vacina ali No nosso simulador Divulgação Pedidos do canal Marília Mendonça Muita gente pediu Nem marquei não Porque foi bastante gente que pediu E vamos ver se não bloqueia, né? É isso aí E tamo junto Indo ali para Silveiras Ali aqui em São Paulo É isso aí Manda um abraço aí Pro canal nostálgico Rony de Souza E também canal nostálgico Do Júnior, né? E mandando um abraço Pra Virgínia Lully Minha querida amiga Também A The Studio E todo mundo Que participa Da nossa live Nossa live É o seguinte Manda um abraço Pro Luciano Lima Também O cantor Luciano Lima E a Lohana Lohana Lopes Também É o seguinte Também eu quero Seguinte Se der 5 mil visualizações Nesse busão aqui Nós vamos fazer uma carreta Lá em Aracaju, tá? Uma carreta com 60 minutos Hoje vai ser só uns 15 minutos Aí de música Beleza? De vídeo aí Se der aí 5 mil em 30 dias Nós vamos fazer essa carreta Vai dar, né? Se não bloquear Vai dar Então bora lá Curtir essa música novamente aí E abraço a todos Será que eu tô vendo coisa Eu sei, eu já bebi demais Mas ainda tô no meu local Chegou um amigo dele ali E eu nem sei pra onde eu vou fugir Tá me mandando sinal Tentando uma aproximação Se é pra falar do ex Eu dispenso Mas pelo jeito que ele tá me olhando Ele que tá me querendo Se ele quer amigo Tomou uma Esqueceu Imagina eu Que tô bebendo o dia inteiro Aqui jogado Mandou um sorriso E acertou meu ponto fraco Se ele quer amigo Tomou uma Esqueceu Imagina eu É uma sofrida Querendo os dois Alcoolizados Eu tô pegando Seu amigo E prestado Mas é só emprestado Depois eu devolvo Tá me mandando sinal Tentando uma aproximação Se é pra falar do ex Eu dispenso Mas pelo jeito que ele tá me olhando Ele que tá me querendo Se ele quer amigo Tomou uma Esqueceu Imagina eu Que tô bebendo o dia inteiro Aqui jogado Mandou um sorriso E acertou Meu ponto fraco Se ele quer amigo Tomou uma Esqueceu Imagina eu É uma sofrendo Querendo os dois Alcoolizados Eu tô pegando Seu amigo Mas é só emprestado Se ele quer amigo Tomou uma Esqueceu Imagina eu Que tô bebendo o dia inteiro Aqui jogado Mandou um sorriso E acertou Meu ponto fraco Se ele quer amigo Tomou uma Esqueceu Imagina eu É uma sofrendo Querendo os dois Alcoolizados Eu tô pegando Seu amigo E emprestado Sabe por que? Fico mandando mensagem Querendo te ver Sabe por que? Você me faz bem Eu não consigo pensar Eu não consigo pensar em ninguém Oh que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa De boa De boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frejinho Oh meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinho Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem, vem, vem Fica perto da sua menina Joga mais pro lado Pro outro somador Marina, vem, vem Você todos os cantos É o somador Vem, vem, vem Isso é que coisa boa Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa De boa De boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem, fica perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem, fica perto aqui do seu frejinho Oh meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Que lindo E aí, do Salvador? Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Me fica perto aqui do seu frejinho Oh, Santana Desabora da feminina Salvador Marília Mendonça Rapaz, eu tenho que te contar um negócio Eu acho que você não lembra não Marília, essa música é bem nóis Boa mamada, né não? Maraína fica de santa Mas não sei não Tô olhando, viu? Diz que aguenta a bebida Tomou tua seguida A perna bambiou Ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Pra varia Você queimou a largada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte Eu não deixei Já tava tudo rodando Rodando Muita outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Ai, olha do céu Toma vergonha, Marília Ninguém falou que era eu, viu? Eu acho que era bom ter Se não era eu Então era uma raíba O que que aconteceu, gente? Conta a história aí Diz que aguenta a bebida Tomou tua seguida As pernas bambiou Ainda não lembrou Vou te falar Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o gassom Derrubou a caixa de som Pra varia Se queimou a largada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte Eu não deixei Já tava tudo rodando Rodando Muita outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha Na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha Na cara Marília, eu fiz isso mesmo Maiara, cê tava bebaça Gente, eu não lembro Ai, foi bom, foi bom Maiara, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha Na cara Marília, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha Na cara Maria Mendonça Isso aí, Maria Mendonça Pessoal Chegamos em Lorena São Paulo Se der a 5 mil Vamos fazer a live E se liberar, né O YouTube liberar aí o vídeo Se vocês verem esse vídeo Estão vendo que liberou Vamos fazer aquela carreta Com 60 minutos Com o CD dela todinho Tem umas 15 músicas aí Baixei aí Suamusica.com E ainda vamos fazer Lá em Aracaju Beleza? Valeu, fui! E aí